Música Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos ao programa Solzera aqui pela sua BR4, a rede que está todo mundo plugado, nova temporada, eu sou Marquinhos Silva, claro, hoje vamos bater um papo super bacana, saber um pouco mais da vida, carreira, ministério, ele que é da Zona Leste de São Paulo, você vai conhecer DJ Felipinho, tudo bem, mano? Tamo junto, Marquinhos, tô bem, graças a Deus, né? Quero agradecer pela oportunidade que você tá me dando pra vir estar aqui prestigiando esse trabalho maravilhoso, cenário novo, tá show de bola, parabéns pra vocês aí da BR4. Tamo junto, seja bem-vindo ao programa Solzera. Por que DJ? Cara, DJ, se eu falar pra você que começou com um hobby, né? Uma coisa que eu não sabia que ia crescer tanto. E foi até então que eu tomei uma decisão, cheguei na minha mãe, falei com ela, falei assim, mãe, na boa, não é mais isso que eu quero, né? Eu quero renunciar, eu não quero mais fazer essas festas. Aí minha mãe ficou feliz, né? Falou assim, você tem certeza? Aí eu falei assim, tenho, tenho certeza. E aí eu... Daí ela assim, por dentro, ela, yes, yes! E por dentro ela tava comemorando, né? Que ela... Que ela ficava meio receosa sempre que eu saía, né? De casa. E... Aí eu comecei a fazer apenas eventos pra Deus. Aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu não quero ganhar muito pra fazer. Não interessa o valor que vai entrar, né? Pra mim. O que importa é eu estar bem comigo e com Deus. E sempre que eu vou tocar, no começo da apresentação, eu falo um pouco do meu testemunho. E muitos jovens, né? Se identificam. Que legal. E eu mostro pra eles que... No mundo, eles... O mundo oferece coisas mesmo, né? Mas... Tem algo mais surpreendente esperando por eles que eles têm que descobrir. Não é verdade? E... Aí eles conheciam o meu trabalho, que é de música eletrônica gospel. Quando ele chegava no final das apresentações, falava... Pô, eu não sabia que podia isso, né? Eu não sabia que era... Que eu podia dançar música eletrônica assim na igreja. Aí eu falei assim, cara... Você é livre, cara. Você é livre. Você pode fazer tudo pra Deus, cara. A liberdade na presença do Senhor. Você tem liberdade na presença de Deus. Verdade, certeza. E... Aí eu comecei a investir nisso. Deus tá me levando pra lugares. É... Inimaginável, isso que eu nunca imaginei. Glória a Deus. E hoje você tá aqui no programa Solzera, né? Pô, quem diria? Cheguei aqui na BR4, quando eu recebi o convite, fiquei... Que bacana. Muito feliz também. É isso aí, galera. Pra quem não sabe, o DJ Filipinho, ele é... Da Igreja do Evangelho, com a Bruno lá, do Zona Leste de São Paulo. Qual é a igreja que você é? Sou da EQ Jardim Noêmia. Jardim Noêmia. Região 729. Reverendo Pastor Marcos Soares. É isso aí. Lá do Itaim Paulista. Parceraços aí da BR4. Gente boa. Que bacana. A gente já conheceu um pouco mais aqui do minissérie do DJ Filipinho, mas ele vai fazer uma performance ao vivo pra gente. Mas antes, enquanto você se prepara aí, fica ligado ao nosso canal no YouTube, youtube.com barra portal BR4. Essa e outras entrevistas, você confere lá. Vamos curtir então aí a performance DJ Filipinho aqui no programa Solzera. E disse o Senhor a Josué, não tenhas medo desses reis. Eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a ti. Nenhum deles conseguirá resistir a ti. Josué, não tenhas medo. Não tenhas medo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uy, 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 ui, 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 ui Uy, ui, 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 ui Uy Oh, usu cioèudez Uy Música Música Josué Jus, Jus 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 DJ Felipinho, programa som zera, som zera aqui na BR4. Som zera, tem uma tag muito bacana, uma brincadeira que a gente vai fazer agora rapidinho, pra gente dar uma descontraída, uma relaxada aqui no programa som zera, é o seguinte, você vai falar três coisas em sete segundos, tá? Eu vou contar, vou contar na mente, tá? Eu sou bom de matemática, vou contar na mente, eu vou falar pra você e você vai me responder três coisas em sete segundos, beleza? Então tem que ser rápido, hein? Vamos lá, três coisas em sete segundos com o DJ Felipinho aqui no programa som zera. Um, três coisas que você gosta de fazer na igreja. Tocar bateria, mexer no som e ouvir a palavra. Pronto. Mexer no som, tá certo, isso aí. Foi bom, foi bom. Três músicas que você ouviu na última semana. É, eita, marquei... Vamos lá, vamos lá. Três coisas que você fez ao acordar. É, abrir o olho, escover os dentes e ler a Bíblia. Abrir o olho é bom, gente, é isso aí. Vamos lá. Três palavras que você costuma dizer adeus. Obrigado, obrigado e obrigado. Isso aí, foi bem, foi bem. Três cantores, grupo, banda, ministério, que você curte? DJ PV, Tom Carf, Paulo César Barucchi. Isso aí. E pra gente terminar, três coisas em sete segundos com o DJ Felipinho. Três palavras que você mais gosta de dizer. Honra. Jesus. Te amo. É isso aí, velho. Mandou bem, mandou bem. Vamos lá. E aí, galera, o programa São Zero é com o DJ Felipinho, aqui na BR4. Cara, todo mundo pode ser DJ? Se eu quiser ser um DJ, eu posso ser DJ? Cara. Olha, se eu quiser ser um DJ, é bom, né? Mas todo mundo pode ser um DJ? Eu não queria e fui. Foi na brincadeira e eu me tornei DJ. Não é algo que o senhor já preparava pra sua vida? Tinha pra sua vida? É assim, eu nunca fiz curso. Eu nunca fiz curso de DJ. Autodidata total. Total. Ligava o YouTube, ficava vendo vídeo. Você tem que ter paciência, né? E força de vontade. E quais são as suas referências, Felipinho? O que você ouve, cara? Por exemplo, uma curiosidade. Um DJ só ouve música eletrônica? Como referência? Eu, particularmente, se você procurar no meu celular, você não vai encontrar música eletrônica. Vai encontrar qualquer coisa, menos música eletrônica. O ritmo que eu mais gosto de escutar é louvores lentos, louvores de adoração. Você falou que não canta. Por que você não canta? Por causa da voz, né? Você já pode perceber aí. Com essa voz aqui, tá difícil cantar. Eu adoro a voz, mas vamos lá. Tá certo, tá certo. Tem algum sonho, cara, que você queira ir aí? Sei que você tem muitos projetos, muitas coisas a realizar, mas tem algo que você fala, puxa, eu quero fazer tal coisa. De repente, tocar com alguém, com algum cantor que você curte. Cara, o meu sonho é que nem assim, eu realizo um sonho quase todos os finais de semana, que é ganhar a gente pra Jesus através do que eu faço, entendeu? Mas ministerial mesmo assim, pra tocar, eu tenho um sonho que eu acho que é o top dos top, é tocar no inconformado da vida. Entendi. E eu sei que é tudo no tempo de Deus, e quando for da vontade de Deus, vai acontecer. Mas eu tô muito satisfeito com os trabalhos que a gente estamos realizando na região, que eu chego a chorar de alegria, que eu me lembro de quando eu aceitei a Jesus em uma balada gospel. E eu vejo, após as baladas, quando nós mandamos uma palavra pra eles, jovens, levantando a mão, renunciando ao mundo e correndo pra Jesus. Entendeu? E eu realizo um sonho todos os finais de semana, vendo aqueles jovens indo pra frente com a mão levantada, falando, Jesus, eu te quero na minha vida. Que bacana. Isso já é uma realização de um sonho pra mim, todos os finais de semana. É isso aí. O DJ Felipino tem um trabalho fantástico de células também, né? Aliás, a Igreja do Evangelho Quadrangular está no trilho do crescimento, e a região leste de São Paulo. Aliás, todo São Paulo, todo o Brasil, na verdade, estamos no trilho do crescimento, trabalhando com células, ganhando almas, alcançando pessoas. Eu sei que o DJ Felipino tem um trabalho fantástico. Eu sei que tem um testemunho também fantástico nessa área, né, DJ Felipino? Muito show. E eu sei também que teríamos que ter mais programas pra ele contar. Mas só dá uma palhinha só daquilo a qual você tem realizado lá, através das células. Bom, minha célula é um pouquinho diferente, né? Realizo a célula na escola, na escola Mário Cozel Filho, próximo lá da IEQ mesmo, no Jardim Noêmia. Foi um desafio encarar essa célula. Eu acredito que estava tudo no coração de Deus, porque como essa célula começou, não tinha como acontecer se não fosse Deus. porque eu recebi um convite pra tocar na escola. E eu renunciei e falei assim, eu não tô mais fazendo festas assim. Eu só tô fazendo festas gospel agora. E não tô tocando mais as músicas que eu tocava antes. Tô tocando músicas diferentes. E a diretora da escola falou assim, vem aqui, me fala sobre esse projeto que você tá diferente, né? Fomos fazendo a célula. E chegou no fim do ano, eu falei assim, cheguei no meu pastor, né, pastor Edson, junto com a pastora Marli, lá da IEQ Jardim Noêmia. Aí falei pra eles, pastor, Deus tá me incomodando, eu tenho que fazer uma loucura. Eu tenho que falar de Jesus pra aquelas pessoas e tenho que fazer o apelo pra ver se eles querem isso em Jesus. Ele falou assim, você tem certeza? Faz o que Deus fala no seu coração. E foi a hora que, meu, vai ser agora. Aí chegamos, abaixei o som um pouquinho, deixei uma música de fundo e comecei a falar com os alunos. Eu falei assim, tava aqui esse tempo todo e eu não falei de um nome. E essa é a hora, né? Eu comecei a falar sobre a vida dele. Talvez você tá passando por situações difíceis, talvez você tenha algum vício, mas ele quer mudar a sua vida, ele quer mudar a sua história. E eu fiz o apelo. Se você tá aqui hoje e nunca falou, Jesus entra na minha vida e quer receber esse Jesus como seu salvador, levanta suas mãos e vem aqui pra frente. Aí veio um adolescente, veio dois, veio três, veio quatro e foi vindo muita gente. Os diretores começaram a olhar aquilo com os olhos arregalados e eu olhando pro diretor, eu falei, tô lascado no final da cena. E os professores, sabe? Totalizando, cara. Quando eu vi aqueles adolescentes todos indo na frente. Aceitando Jesus. Aceitando Jesus. 114 adolescentes na frente, assim, com a mão levantada. Os professores começaram a chorar lá do fundo. E foi coisa que eu até me arrepio de falar, cara, que... Mas é emocionante mesmo. Viu? E colocando a música do fundo, me ama. E ali já. Viu? E começou a vir gente e depois a parte que eu mais esperava era no final. Aí pronto, todo mundo foi embora, convidamos ele pra ir na nossa igreja, lá na IEQ. E veio ela na minha direção. A diretora. Aí eu, ah, é agora. Eis que é chegada a hora. É agora. Ela olhou pra mim e fez assim. Você vai continuar com a gente aqui ano que vem, né? Eu falei, aham. Ela, se você deixar a gente aqui sozinha ano que vem, eu vou ter que ir na sua casa te buscar. Olha, que bacana isso. E amanhã tem célula. É isso aí, é muito legal, né? Todas as quartas-feiras, isso. Todas as quartas-feiras, que legal. É isso aí. Vamos fazer um bate-bola rapidinho? Demorou. Eu faço uma palavra, eu falo uma palavra, aliás, e você me responde aquilo que vem à sua cabeça. Beleza? Beleza. Vamos lá. Bate-bola DJ Filipinho aqui no programa Sonzeira. Um medo. Não ver minha família ser salva. Prato principal. Lasanha. Uma sobremesa. Sorvete. Uma cor. Verde. Amigos são? Especiais. O melhor do Brasil. Meu pai. Esporte preferido. Futebol. Time do coração. Palmeiras. Fritas ou frutas? Fritas. O livro. Quarto de guerra. Lembrança da infância. O que você leva da infância? Os conselhos do meu pai. Família é? A base. Rádio ou TV? TV. Uma viagem que não fez, mas que você gostaria de fazer? Espanha. Espanha. Sapato ou tênis? Tênis. Uma cidade pra morar. São Paulo. Brócolis ou pizza? Pizza. Já vi que você é muito, né? De verdura, legumes. Já vi que você não gosta. Sou muito chegado, não. Muito chegado, não. Suco ou refrigerante? Refrido. Olha, eu tô acalando. Tô falando. Tá vendo? Comidou ele, gente. É refrigerante. Ah, e sou professor de educação física. É o conselho. Ser DJ, é? Sou ousado por Deus. É a minha inspiração. É um dom que Deus me deu pra ganhar almas. Amém. Jesus Cristo? Tudo, velho. DJ Filipinho? De Jesus pra Jesus, sempre pra Jesus. É isso aí. Bate bola, DJ Filipinho, aqui no programa Som Zero. Antes de a gente encerrar, você vai fazer uma performance pra gente rapidinho. Mas queria que você deixasse aí os seus contatos, Facebook, Instagram, telefone. Sim, que há muito o que falar ainda, mas pra galera até conhecer um pouco mais você nas mídias sociais, fica à vontade. Então, tem o Instagram, que é DJ Filipinho Oficial. Segue lá. Tem o Facebook também. Tá DJ, traço, DJ Filipinho, IEQ. Pode adicionar lá, nós bate um papo. Se quiser conselho, nos dá conselho também. Fala sobre a célula. E também tem contatos pra shows, pra agendar, pra agitar na sua igreja. 011-984-46-5412. Você pode chamar lá no Zap. Fecha direitinho que nós estamos indo pra todo o Brasil aí. Levando a palavra de Deus através da música eletrônica pra agitar essa galera jovem aí. Tamo junto. Ele vai fazer uma viradinha rapidinho, daqui a pouco ele volta pra falar as novidades e aí sim encerrar o programa Som Zero desta tarde. Vamos curtir mais um trechinho então aí de DJ Filipinho aqui na BR4. Abençoa quem tá do seu lado, abençoa. 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 E ninguém vai ficar parado 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 E outra galera super show de bola Pinduca lá de Portugal Que legal, umas parcerias bacanas Show de bola Já liberou os áudios Já estou terminando a produção das músicas Inclusive uma delas vocês vão ouvir daqui a pouco É verdade, conteúdo exclusivo aqui na BR4 DJ Felipinho, obrigado pela sua presença aqui no programa Sonzeira Deus abençoe que o senhor continue te usando cada vez mais em prol do reino Isso que é importante, ganhando almas Levando aí a galera a louvar e adorar o senhor através das picapes E Deus te abençoe Amém Tamo junto Tamo junto e misturado Falou galera, forte abraço E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí